Boa noite. Boa noite. Agora. Tudo bem com vocês? Me deram um desafio de dar um bate-papo com vocês? Espero que gostem, porque eu não dou aula. Eu faço bate-papo, porque vocês têm tanto conhecimento para trocar que eu, coitada de mim, não sou nada sem vocês. Mas vamos lá? E eu sei que o papo é muito bom, que a gente vai levar horas conversando, porque o tema é de curiosidades e muito mais. Então, para a gente não levar até amanhã, na média única, a gente vai antecipar para cá. Vamos aos objetivos gerais. Apresentar uma visão geral de como os espíritos influenciam as pessoas, modificando-lhes o comportamento. Isso quer dizer que a gente vai tentar estabelecer o conceito de obsessão como uma influência espiritual prejudicial a que todos estamos sujeitos. Definir os principais tipos de obsessão. Definir quais os fatores predisponentes que concorrem para a ocorrência da obsessão. E explicar de forma bastante clara as técnicas utilizadas pelos espíritos na obsessão. E aí eu quero começar a falar sobre influência espiritual. E aí eu quero pegar um pouquinho desse tema, influência espiritual, e falar um pouquinho sobre o que é esse espiritual. A gente viu lá na aula de médiuns que todos nós somos espíritos. Então, encarnados ou desencarnados, todos nós somos espíritos. Então, a influência que eu estou querendo me referir é de pessoa para pessoa. De espírito para espírito. Não importa se ele está desencarnado ou encarnado. Então, peguem esse conceito para a gente não achar que é só do lado de lá. Mas vamos trazer um pouco para a nossa realidade do dia a dia. do espírito que está do nosso lado, com quem a gente conversa de vez em quando. Então, as influências são espirituais de todo modo. Certo? Vocês vão me ajudar nesse bate-papo hoje? Estão umas carinhas assim. Mal comecei. Vamos lá. Influem os espíritos em nosso pensamento e em todos os nossos atos. E vem a resposta do livro dos espíritos. Muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E aí eu chamo o ponto ali de ordinário. Que é na maioria das vezes, habitualmente, geralmente, nos influenciam. Então, a gente é influenciado praticamente o tempo todo. Nosso colega que pede para a gente fazer alguma coisa, a gente que influencia nossos filhos a ir para determinada escola, a fazer determinada tarefa, a gente influencia um ao outro. Sempre. Nós vamos ser sempre influenciados. Isso ocorre tanto de lá para cá, do plano da erraticidade, quanto a gente faz com o outro. E também sofre influência. Certo? Então, a gente sempre vai ser influenciado, de alguma forma. Porém, as comunicações dos espíritos, nesse caso estou falando também de lá da parte da erraticidade, são ocultas ou ostensivas. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. As comunicações que ele fala ali, ocultas ou ostensivas, ocultas são aquelas que a gente realmente não vê, que é de mente à mente, e ostensivas é que a gente vai aprender um pouquinho na média única, que a gente vai ver, que a gente vai vivenciar, e é que foi falado na aula de média unidade. Psicografia, psicometria, é que a gente vê, são ostensivas. A de mente à mente é aquela que a gente fala conversando. Influencio você a fazer alguma coisa, comunico com você discretamente, de forma suave e delicada, e você acaba fazendo o que eu quero que você faça. São esses tipos de comunicações que não são agressivas, elas são suaves. Vamos lá, ampliar um pouquinho mais esse conceito. A influência espiritual, ela se estabelece por afinidade e sintonia de forma sutil. Ou seja, não há uma agressão para você influenciar o outro. Ninguém influencia o outro na agressividade. Você vai resistir. A influência é que você, eu quero que você faça algo de forma sutil. Como é isso? Eu conversei com você de tal forma que eu quero que você me dê sua bolsa. Sua bolsa é linda, acho maravilhosa, acho que combinaria muito bem com o meu modelito. Eu acho que você não precisa mais dessa bolsa, já está velha para você, para mim é tão interessante. O que você acha, amiga? Você me dá sua bolsa? Depende. Meu argumento foi pobre, mas eu poderia ter argumentos melhores. Depende do argumento. A influência do outro é tudo pela argumentação, pela conversa, pelo que você entende. Então, isso é de forma sutil. Pergunta aí no fundo? Pergunte, meu amor. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Gerdes, eu sou da turma de terça-feira. Bem-vindo. Obrigado. Você pode só voltar o slide. Vez ou outra eu pego o livro dos espíritos para dar uma lida, porque eu diria um estudo, porque ali não é um romance, é um estudo mesmo. E essa pergunta feita por Kardec, quando eu li, eu reli, eu trilhi e assim por diante, e eu fiquei me perguntando, e ao mesmo tempo é uma crítica que eu faço, com todo respeito, obviamente, porque tem dois verbos aí que eu não sei se é uma limitação minha, de entendimento, que é influenciar e dirigir. Porque ele traz influenciar, até aí tudo bem, e no final ele coloca o verbo dirigir, influencia de tal forma que vos dirige. E eu me pergunto, será? E aí, tratando de influências a nível de desencarnado para encarnado, que eu não sei até que ponto essa pergunta foi feita de encarnado para encarnado. Talvez Kardec tenha feito, tomando como contexto, o mundo dos desencarnados e o mundo dos encarnados. E aí eu fico me perguntando, será que os espíritos desencarnados são tão desocupados a tal ponto de querer dirigir a todos nós? E será que, porque é muito determinismo, você querer dirigir o outro, e mais um ser desencarnado. Então é algo que eu fico um pouco meio inquieto quando eu leio essa pergunta e quando eu vejo essa resposta. Talvez ela precise, nos dias de hoje, ser um pouco mais contextualizada, como a Denal mesmo traz, que espíritos todos nós somos. Que eu acho, eu acho, que a época de Kardec, Kardec não pensava que ele em si era um espírito. Eu acho que quando ele compilou, quando ele formulou a codificação, eu acho que ele ficou muito restrito à questão do desencarnado para o encarnado, mas esqueceu que entre eles também há espíritos. Pronto. O contexto histórico realmente é pertinente, porque naquele momento era importante falar-se sobre o plano do desencarnado, o plano da erraticidade e o plano do terreno. Ele realmente se ateve a isso. Hoje a gente amplia, justamente por isso que eu disse a vocês, ampliem um olhar. Espíritos são pessoas, pessoas são espíritos e a gente acaba tendo essa influência. respondendo ao que você falou, meu amor. É a aula de hoje. O que vos dirige? A obsessão praticamente é essa parte do vos dirige. Como assim, Marie? Eu tento trazer o mais próximo da realidade para a gente entender. O que é você manipular alguém de tal forma que ela faça o que você quer? Isso é dirigir alguém. Não é necessariamente você vai tomar posse. Existe uma parte da obsessão que a gente vai indo mais para frente, que é a subjugação, que ele toma realmente posse, em alguns momentos, da vontade da pessoa. Mas hoje em dia, quantas pessoas são tão manipuladoras a tal ponto que você acaba cedendo ou fazendo o que ela quer que você faça, de forma sutil. Não existe nenhuma agressão. É tudo uma fala, é uma conversa, são argumentações que vão vir para vocês de uma forma, um bate-papo, como a gente está aqui conversando. Eu estou tentando, de alguma forma, influenciar o meu entendimento do assunto com vocês, trazendo argumentos. E tudo na vida é assim. Como é baseada nossas comunicações? Baseada em argumentos. Como é que você conversa com o outro baseado em argumentos de tal forma? Quando não se tem argumentos, aí são os desequilíbrios. Você não acredita muito no que o outro está fazendo, o outro está sendo agressivo com você, você não vai concordar. Mas toda influência é sutil. Quando o pai diz para o filho, meu filho, eu quero que você siga a medicina, faça advocacia. Ele, não pai, eu quero ser artista. Ele vai arranjar todas as formas de influenciar o filho para que ele faça o que ele quer. E, muitas vezes, muitos filhos vão para a cadeira da academia influenciados pelo pai. Eu influenciei uma pessoa a fazer o que ela quer. No mundo do plano espiritual, da erraticidade para cá, não é diferente, não. Porque quem está lá são pessoas como nós somos pessoas. Não são seres de outros planetas, nem nada. Somos nós que desencarnamos e estamos presos a determinados contextos que nos fazem achar que vão influenciar o outro de tal forma. E aí, isso é o que a gente vai falar aqui. Quais são esses motivos que fazem uma pessoa influenciar a outra? Entendeu? Entendeu? Se preocupa, não é que a gente vai desenrolar e você vai me perguntar mais coisas. Eu já estou vendo. Diga, meu amor. Não. A coleguinha não ajudou muito. Estou brincando. Ligou? Ligou. Boa noite, Marinho. Boa. Tudo bem. Eu entendi a pergunta do colega com o que... A dúvida dele é que dirigir é mais forte que influenciar. Mas o que eu reflito sobre isso é que, assim, quando você permite, a depender do grau de persuasão, de quem está te influenciando, a depender da sua vontade, da sua identificação com aquele influenciador, você acaba seguindo daquela direção. O que faz você, hoje em tempos de rede social, digital, influência e tudo, o que faz você sair de casa e ir para um show, porque todo mundo está indo, porque aquela música é a mais acessada no YouTube, nos streams. Então, eu acredito que a influência é um início que vai levando, vai direcionando você naquele objetivo, entendeu? Como se fosse uma consequência da influência, a direção. Sim. Tudo começa. A influência é um passo. Depois vai tendo graus. Como a gente vai ver. Quando ele diz assim, será que o espírito não tem o que é desocupado? Ele vai dirigir em um aspecto, mas não sua vida inteira, entendeu? Num momento, num estágio ali da sua vida, num objetivo específico, não na vida inteira. Eles têm um objetivo muito específico. E é isso que a gente vai ver. Não é aleatório, né? Ah, eu achei você bonitinho e vou lhe obsediar, vou atrás de você, vou influenciar você. Não, eu tenho um contexto para poder fazer isso com você. Como a gente não se aproxima de outra pessoa do nada. A gente sempre se aproxima de alguém porque a gente quer alguma coisa. A gente precisa de alguma coisa ou a gente acha que aquela pessoa vai resolver o seu problema. E isso a gente leva para qualquer lugar. Mesmo desencarnados. E aí o que a gente vai estudar aqui é aprofundar esses vieses, que paixões são essas, que coisas são essas, que fazem a gente se conectar de tal forma que eu influencio o outro a ponto de prejudicá-lo. Certo? E tudo é de uma forma, por afinidade e sintonia. Ou seja, se você não estiver na mesma vibe que ele, você não se conecta. Você não se conecta com uma pessoa que está lá, que gosta de rock and roll, e você gosta de música clássica, vocês não vão se conectar nunca. Vocês não estão na mesma vibe. Mas se vocês têm algo de ponto de semelhante, pronto. Já comecei a conectar. Daí, para influenciar, é outro passo. E aí vai se seguindo graus e graus e vai indo. E é isso que a gente vai ver ao longo da aula do que significa obsessão. Influência espiritual positiva e influência espiritual negativa. A positiva, eu trouxe esse trecho que fala assim, não há quem não tenha espíritos protetores ou simpáticos, trazendo para o contexto mais atual, e familiares, que tudo fazem para transmitir bons pensamentos aos seus protegidos. Normalmente são ligados por laços afetivos, amigos, parentescos. Então, são pessoas que querem o bem e que entenderam que fazendo o bem pode ajudar o outro também a crescer nesse bem. Então, a gente sempre tem aquela pessoa que nos quer bem, que nos auxilia, que nos indica. Oh, não, estude dessa forma, vá desse jeito. Oh, não, faça assim, faça assado. Direcionando. Mas a decisão sempre vai ser sua. Ele orienta. Ele não exige. Isso acontece do plano desencarnado para o encarnado? Sim. Como também existe daqui na Terra. Quantas pessoas a gente diz, poxa, você foi um anjo na minha vida, você me ajudou tanto naquele momento. São pessoas que acabou, naquele momento, influenciando de alguma forma que lhe ajudou a resolver alguma questão sua. Ou ampliar sua consciência de alguma forma. Então, o que eu quero trazer para vocês é que vocês parem um pouco de pensar que é só de lá para cá. Pode ser daqui para lá, entre a gente, ou a gente mesmo se influenciando. Ampliar um pouquinho essa consciência. E a influência espiritual negativa são de espíritos mal intencionados e ignorantes do bem. Podem induzir uma influência pontual, circunstancial, ou intencionada, com característica persistente, levando à obsessão. Porque é ignorante do bem, determinados aspectos ele ainda não entendeu. Como muitas coisas, a gente também não entende. Estamos em evolução, estamos aprendendo ainda. Então, tem coisas que para a gente está bem resolvido, que matar não é uma coisa boa, mas tem outros que entendem que esse é um caminho. Ele ainda não aprendeu a valorização da vida. Então, existem caminhos e caminhos e, juntando com a intenção que ele quer, pode ser ruim e pode se agravar, se tornar uma obsessão. Uma coisa pontual pode ser um momento da vida dele que ele queira resolver. Ah, eu não gosto de você. Eu quero que você... Você fez algo comigo num trabalho que eu não gostei. E eu vou atrás de você. Eu quero que você se lêem também. Eu não vou perder. Eu ganhei era para eu ganhar aquela promoção. Mas você passou na minha frente. Quem é você? Aí eu vou fazer de tudo para que você se dê mal. Entende? Eu tenho uma intenção de te prejudicar. De alguma forma. Você acha que se eu desencarnar, eu vou mudar meu pensamento com relação a ela? Vocês acham que vou mudar, eu vou deixar de ser eu, que estou com raiva dela, porque ela fez isso, porque eu desencarnei? Não. Eu continuo sendo eu. Então, encarnada ou desencarnada, eu continuo sendo uma pessoa. com a mesma intenção. Se eu não ressignifiquei isso, eu vou continuar com aquilo na mente. E vou levar. Posso não te achar hoje, te acho amanhã, mas eu te acho. Quando isso começa a ser persistente, leva à obsessão. Entende? Vamos lá. Tem coisa. Como a obsessão é uma influência negativa, eu estou indo para esse viés, para vocês entenderem. e ela é vista, isso aqui é uma classificação acadêmica, só para a gente entender. Ela pode ser passiva ou ativa. A passiva são espíritos ignorantes de sua situação no mundo espiritual e age sem intenção de prejudicar. Ou seja, eu amo tanto o meu filho que eu quero protegê-lo de tal forma, mas eu desencarnei e quero continuar protegendo ele. só que a minha presença ao lado do meu filho não está sendo boa. Ele está agoniado, porque ele não entende, ele ainda está pequeno, mas eu estou ali, eu estou influenciando a outra pessoa que eu não considero ela como mãe, está ali. Mas eu quero mal a ele? Não. Mas eu estou prejudicando ele. Esse é um exemplo. Eu peguei. A ativa, não. Ela ocorre quando o espírito que influencia tem a consciência do que executa e assim o faz em função de um objetivo específico. Que foi o exemplo que eu dei da minha amiga ali, que eu estava com tanta raiva dela e eu quero... Peguei você de bonte. E eu quero te prejudicar. Ou ele tem um bem que era para ser meu na partilha e você... Eu morri, mas não resolvi. Eu vou atrás de você, irmão. Porque eu quero que aquilo ali vá para meu filho e não fique para o filho dos outros. Eu tenho uma intenção de fazer isso. Então, são coisas que a gente faz no nosso dia a dia que a gente acaba levando quando desencarna e acaba sendo um obsessor de alguém. Porém, a gente não precisa ser desencarnado para ser obsessor de alguém. Tem muita gente aí que parece um obsessor vivo. A gente, às vezes, brinca, mas tem gente que é. Pessoas possessivas, pessoas narcisistas, pessoas que não aceitam um relacionamento. Eu dou um exemplo. A pessoa que persegue o outro são pessoas obsessivas. entendem a relação? E essa pessoa que sempre perseguiu o outro depois, quando estava casado, você acha que quando ele desencarnar ele vai ser diferente? Se ele não mudou isso no meio do caminho? Não. Ele vai continuar do mesmo jeito. com a mesma questão ainda para se resolver. Vamos lá. Vamos seguir mais um pouquinho. Vamos atrapalhar. Então, uma influência espiritual negativa e ativa a gente pode chamar de obsessão. A obsessão é uma ação persistente que um espírito exerce sobre o indivíduo. Ele apresenta características muito diversas desde a simples influência moral, sem sinais exteriores perceptíveis até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Chega ao dirigir que você comentou ali. Você pode influenciar de tal forma que o outro faz o que você quer. Levante a mão, ele levanta. Você abaixa, ele abaixa. A influência pode chegar nesse nível. Mas vamos lá. Aos pouquinhos a gente vai aumentando o grau até chegar nesse ponto. E quem são os obsessores? Vou bater na tecla de novo para a gente entender isso. Os obsessores são pessoas como eu e como você. Muitos são os motivos que levam um espírito a obsediar o outro. Estes seres são espíritos menos esclarecidos. Eles não são maus. Eles são pessoas que ainda não entendeu alguma coisa na vida deles. são gente como a gente que sofre e que precisa de compreensão e paciência. São pessoas em conflito consigo mesma, portanto, com o outro, com o mundo, com a vida, com Deus e com o próprio amor. Ela está em conflito, ela está em desequilíbrio com ela mesma. Se ela está em desequilíbrio com ela mesma, ela não entende o outro. Quando a gente não está bem, a gente vai fazer bem para alguém? Normalmente não. imagine um grau tão grande de culpa, de raiva, de dor, de ódio, de tanto contexto. Ele vai fazer bem ao outro? Não, porque ele ainda não foi tocado no perdão, não foi tocado no amor. E aí, é isso que... Estou dando spoilers da obsessão, da desobsessão. Diga, meu irmão. Eu deixei ser curioso com o quê? Deixa a coleguinha chegar. Boa noite, Mara. É o tempo que eu bebo água. Tranquilo. Tranquilo. Eu fiquei curioso no seguinte, você falou como se... como se fossem só espíritos, assim, ignorantes. Mas tem... Estou dizendo... Ignorantes. Mas tem espírito que é inteligentemente obsessivo, vamos dizer assim. Parecido. Para o lado que não deveria. Tipo assim, aí, dessa forma que você falou, parece que eles não se encaixam aí. Se encaixam. Venha cá. Digamos que você é uma pessoa, um professor de PNL. Todo mundo sabe o que é PNL? Programação Neurolinguística. Ou seja, eu tenho um poder muito grande de influência sobre pessoas. Ou eu posso ser um orador. Maravilhoso. Mas eu tenho um conflito interno. Eu tenho uma questão com você que eu não consegui resolver. Ou com ele, vou pegar você de bonde. Que ele é o professor Neurolinguístico e vocês têm uma birra aí de algum momento ou de traição ou que vocês construíram uma empresa juntos, vocês são sócios e brigaram. Você está com muita raiva dele e não consegue perdoar ele. O que a PNL ou como você ser um morador vai mudar isso? mas você com toda a sua capacidade intelectual vai fazer de tudo para que ele se... É, essa palavra aí. Eu não posso xingar, gente. Quase, quase, quase me bateram na terça-feira que você precisa ver. Eu me empolguei. Que ele não queira nada bem com ele. Então, não importa o grau de inteligência intelectual, importa o que você sente, o que você carrega com você, que significado você dá. Então, se você não está bem com você, nem com o mundo, nem com a vida, nem com ele, você vai dar amor a quem? Na verdade, eu pensei no sentido de... do ser que é moralmente não do bem. Entendeu? Que é focado para o mal mesmo. E uma escolha sua. Exatamente. É nessa parte aí. Nessa parte aí. Então, ele escolheu... Tudo está relacionado à escolha. É. Você pode escolher maltratar ele, mas você também pode escolher um outro caminho para resolver. Isso não faz você uma pessoa má. é isso que eu digo. A pessoa não tem... Não foi esclarecida. Ignorantes do bem significa que você não está resolvido aquilo. Não está bom para você. Você não soube se perdoar. Você não entendeu o que é empatia com o outro. Você não entendeu por que que ele fez aquilo com você. Se teve alguma... Um gatilho. Ele estava lá com a família dele presa por um sequestrador que ia matar o filho dele. Você quis saber? Entende? Talvez o que ele esteja trazendo me corrija se... Ou se faz sentido. É que você pode ter o conhecimento... Sim. Conhecimento mesmo das leis universais. Também. Você tem conhecimento da proposta da doutrina. Você viveu até dentro. Você pode ser espírita. Você conhece, mas isso não quer dizer que isso vai lhe dar uma sabedoria. Então, a ignorância é a ausência do sábio. Eu ter o conhecimento intelectual me torna um conhecedor, não obrigatoriamente um sábio. Quando eu desconheço essa sabedoria naquele campo, ou porque eu tenho complexos, ou porque eu realmente estou aprisionada em algum conteúdo maior, essa sabedoria não aflora. Onde não há sabedoria, há ignorância, que é totalmente diferente do conhecimento intelectual. Ficou mais claro? É como ler um livro e você só leu o livro. É, é, é. Você não vivenciou o livro. Você não viveu a experiência de ter aquilo ali. Você só leu. Você sabe de qual é salteado. Mas você não conseguiu vivenciar aquilo, que é diferente. É a mesma coisa dizer, ah, eu sei o que é perdão. Mas você já perdoou alguém? Você já se perdoou, que eu acho que é o perdão mais difícil. Entende? Não é fácil, não é assim, ah, eu sei me perdoar. Não, é uma construção. Não é da noite para o dia que a gente consegue fazer isso. Senão a gente não estaria aqui, né? A gente está aprendendo a fazer isso. Esse é o exercício. Deixa a coleguinha chegar para todo mundo ouvir, meu pai. Ele não adquiriu sabedoria. Não! É porque a gente está, a gente vem do ponto de vista do bem. A gente, a gente procura ver sempre, né? O ponto de vista do bem. Eu estou aqui pensando, e o outro lado? Como é que ele pensa? Você entendeu? É isso que eu estou... É exatamente isso que eu quero que vocês pensem. Quem são os obsessores? Quem é esse cara que está do outro lado? Quem é essa pessoa do outro lado? Vai, quer perguntar? Posso falar isso aqui? Ah, não. Então, tá. Então, que aí eu trouxe esse entendimento do que é esse obsessor. Porque a gente acha que o obsessor sempre é mal, é o cara ruim. Não, não é gente como a gente. eu posso ser um obsessor amanhã, você pode ser um obsessor amanhã. Depende das escolhas que vocês fazem hoje. O que eu faço hoje. Quer perguntar? Você vai deixar eu ler esse slide primeiro? Tá, então tá. Não existem maus espíritos, mas pessoas em desequilíbrio ou de personalidade difícil. São pessoas que, naquele momento, estão em atitude inadequada e muitas vezes com comportamentos radicais. embora algumas pessoas desencarnadas prejudiquem encarnados pela obsessão, elas também podem ter boas atitudes em outras situações. Não são permanentemente obsessores. Então, se a gente, se ele errou, existe um momento também que ele pode acertar ou querer dizer não, eu vou mudar. Porque ele vai ter uma fresta de momento da bondade em algum lugar. Um equívoco que ele teve na vida dele toda, uma coisa que ele acreditava piamente e que pode levar anos que ele acreditando naquilo, mas depois ele descobriu que aquilo tudo que ele acreditava, que ele lutava, que ele fazia tudo, não era certo. Não dava o sentido que ele... Sabe aquele estalo, aquela eureca? Meu Deus! Eu perdi tanto tempo fazendo aquilo. essa é a mudança. Diga a minha lindeza. Bote aqui, minha gatinha. Larissa. Eu já estava atrás da Pilar. Na verdade, eu ia falar sobre a gente ficar muito vinculada a essa coisa da maldade dos obsessores e aí você está pontuando, que são pessoas como nós que estão e às vezes têm motivações específicas que geram aquela falta da sabedoria para lidar com aquele problema. E aí, enfim. E também tem a possibilidade, que eu já vi situações como que existe a falta da maturidade com a quebra do carnal e acaba se apegando a pessoas que possam tornar vivos os seus desejos. Então, assim, às vezes são pessoas... Enfim, tem diversas hipóteses e situações, mas, nesse caso mais próximo que eu já vi, uma pessoa, por exemplo, um espírito mais jovem morreu numa idade menos, assim, realmente cedo e, mesmo sem a maldade por ter morrido numa situação de um acidente, ficou com aquela vontade de vida, digamos assim, inconformado, exatamente, e vai tentando buscar materializar suas vontades através de outras pessoas que têm a mesma sintonia ou as mesmas vontades. E aí, vem as questões das influências também, que ele até mencionou, o colega, sobre a gente viver influências o tempo todo na rede social, enfim, e a gente percebe que tem, a gente esquece, na verdade, que esses espíritos já estiveram em vidas, que já tiveram essas vontades carnais também, de prazeres, que a gente acha que são motivações nossas, mas, na verdade, é exatamente o que eles precisam também para se sentir vivos, digamos assim, quando estão obsediando, porque o obsessor não é para o bem, existe outro tipo de influência que é positiva, mas não seria a obsessão. Nesse caso que você falou que a pessoa está obsediando o outro para querer ter aquilo, será que ela está fazendo bem para o outro? Será que ela está fazendo bem para ela mesma? Ainda presa negando essa inconformidade? Então, ela é candidata sim a ser uma obsessora, mas ela tem a intenção de fazer mal a alguém? Não. A vontade de ficar não é muito grande, depende do grau da influência dela, do aprendizado dela nessa rotina, porque do mesmo jeito que a gente aprende a influenciar alguém nas escolas, o outro lado é a mesma coisa. O plano dos encarnados é uma cópia bem rasurada do que existe no plano dos desencarnados. Tem cidade, tem escola, tem tudo. e aí, até se tratando daquela primeira conversa sobre essa parte do dirigir, eu, na minha humilde opinião, acredito muito nessa vontade do material, do carnal, e vem essa força mais do dirigir, que é você ter a vida através de um outro ser que está, e aí aquela coisa dos valores mesmo, que a gente hoje está aqui tentando compreender um pouco mais da parte espiritual, porque a gente sabe que existe isso, a gente precisa compreender para que a gente desapegue da matéria. E aí tem outros espíritos que ainda não conseguiam ter essa quebra, exatamente. Que acham que viver é ter e não ser, então ainda falta um passo a trabalhar-se. E a gente vai condenar essa pessoa? Não. Por isso que eu quero que vocês olhem quem são esses obsessores. Eles não são de todo mal, eles fazem mal, fazem. Mas no fundo são pessoas que tem como ela trouxe um exemplo, ela não tinha compreensão da situação em que ela estava, ela é inconformada. Inconformação, culpa, a gente vai ver alguns tipos de exemplos que são as paixões que deixam a gente prisioneiro a esse estado de ser obsessor. Então os obsessores eles ficam presos em seus complexos psíquicos e acabam sendo influenciados pelos que eles têm em seus pensamentos. No caso dela, inconformação com a vida, que ela tem que viver. Ela estava inconformada. Estou pegando você como exemplo. O obsessor não é diferente de nenhum de nós. Ainda somos prisioneiros de paixões. Joana de Ângeles já dizia assim, afirma que uma prisão interior é uma cela pessoal. ela acomoda vícios e cristaliza erros. Se a gente ficar cristalizado numa ideia, habitulado numa coisa só, isso pode ser uma coisa ruim, uma paixão. Esse desejo, ah, eu tenho um desejo de viver. Que viver é esse? Eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero fazer isso, eu quero ir para festa de camisa, eu quero não sei o quê. Isso engrandece a alma ou é só um ter social? Porque quando você desencarna, você não leva nada disso. Então, que paixões são essas? Que motivações te movem? Que comportamentos vocês têm hoje? Não quer dizer que você não vai para a festa, eu também gosto de festa, quem não gosta de festa? Mas isso não é maior que eu. Porque é isso que você vai levar. Que paixão é essa? Ah, que a pessoa, não, eu tenho que ir para a festa, mas eu quero que ela vá comigo. Não, mas eu tenho um compromisso. Não, mas eu quero que você vá comigo, você tem que ir comigo. E eu encho de argumento de tal forma, eu encho tanto o seu juízo que você, tá, eu vou só para me livrar de você, tá, eu vou. Eu influenciei ela de tal forma que eu acabei prejudicando ela em alguma coisa que ela queria fazer. Então, em pró do quê? De uma paixão minha que eu quero ir para a festa. de um capricho meu. Que ela não vai se sentir bem e aí já vai, né, as histórias. São 300. Por que que eu trago exemplos do nosso cotidiano? Porque a gente faz a mesma coisa de lá para cá. É a mesma coisa. São os mesmos movimentos. São os mesmos complexos. São as mesmas coisas. E o mais importante de tudo isso, quando vocês vão ver na aula de desobsessão, é justamente por esse caminho que vocês são, digamos assim, resolvidos nisso. É por esse viés. De entender que vocês têm que trabalhar o perdão, de trabalhar o amor, de a compreensão com o outro. Que você admitiu alguns erros. E aí vai. Vamos lá. Oi? Diga-me o amor. Tudo bom me apretar? Boa noite a todos. O que a gente fica observando é que essa importância de se ver como é espírito leva a gente a trabalhar nossas emoções. Porque, na verdade, o descontrole é justamente isso. Emoções não trabalhadas que levam a gente ao descontrole. Sempre aos extremos. Que esse extremo é que é o lugar perigoso. De sempre você escolher os lugares não benéficos. Que não vai lhe engrandecer. E aí você faz essa conexão. E aí a gente pensa assim. Se eu desencarnar com esse desequilíbrio que eu me encontro. Essa consciência que chama para você se ver como é espírito. Então você vê que é só uma continuidade. Então é onde ela falou ali da gente querer dar sequência e encristalizar nossa mente naquilo que a gente queria nos propósitos e não se abrir para as possibilidades para ir, como você falou, para ver outro caminho, outra direção. E isso faz parte desses dois mundos paralelos que nós vivemos que tanto quem está do lado de lá como nós que estamos do lado de cá que muitas vezes as nossas escolhas geram tais consequências que muitas vezes a gente fica oh, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu? Quanto injustiça! E não sabendo que cada escolha lhe leva a caminhos muitas vezes que não são legais. E a vitimização, a culpa, cristaliza, aprisiona e leva a outro patamar de consequência. E aí vai. E aqui eu trouxe alguns exemplos de obsessores. Então, tipos de obsessores e é que seus pensamentos se sintonizam e vibram. Trouxe alguns para vocês, para vocês darem uma olhada. São inúmeros, mas eu trouxe alguns de curiosidade para vocês. São os tipos moradores. É uma pessoa que tinha muito apego a um certo lugar, na maioria das vezes é um espírito solitário e raramente tenta fazer mal às pessoas, pois muitas vezes sua intenção é de expulsá-los, pois acha que ali é o único lugar, ele tem o direito de morar ali. Então, são pessoas, podemos dizer, espíritos com apego material, bens materiais. Casas, fazendas, não importa, é um bem material que ele está ali e ele diz que é dele e ninguém tasca. Isso aqui é muito explorado em filme. Vamos aos outros. Atraídos. São espíritos que sintonizam por diversos motivos, geralmente são baixas vibrações que conectam com ciúme, medo, raiva, compulsão por vícios, sexo, ganância, agressividade, entre outros. Este espírito tem como objetivo se alimentar ao máximo das energias que ele gosta. Normalmente, não quer causar nenhum mal ao seu obsediado. Pelo contrário, muitas vezes ele acaba até protegendo, pois ele é fonte de seus prazeres. é onde tem os extremos dos vícios. O extremo de tudo ali. O extremo da raiva, o extremo da compulsão, da ganância. É um exemplo. A pessoa que já está em uma fase de alcoolismo muito grande, ele não quer que ele deixe de beber. Ele vai se aproximar, vai se sintonizar. Ele gosta de beber, ele gosta de beber também, vou chegar aqui perto dele e vou sugar. Vocês assistiram o filme de Divaldo Franco? O Mensageiro da Paz? Tem um exemplo bem clássico disso. Ele foi atender uma pessoa, acho que era o pai de alguém que ele conhecia ali, que agora não me lembro os nomes. E ele bebia, estava lá, ele não conseguia se recuperar, ele estava mal, não conseguia nem mais andar, estava já letárgico praticamente. E quando Divaldo chegou lá, ele viu que ele estava cercado de várias pessoas que também bebiam. eles estavam sugando a energia dele pelo álcool. Não, não beba mais, beba mais um pouquinho, é só um gole. Não, é só mais um gole, não esconda, porque eles estão querendo ver. Ou seja, as influências dele, aquelas palavrinhas, esconda, bote na gaveta que ninguém vai ver, são tipos de influências, são comandos mentais que eles estão dando lá, que ele vai querer que ele continue bebendo para ele permanecer ali. Quando ele começou a fazer o tratamento, eles foram se afastando porque terminou a conexão. Entendem? Então, eles são atraídos por... Diga, minha gatinha. E se ela pensou, fez uma associação ali? Eu queria tirar uma dúvida, na verdade. Por exemplo, se existe alguma forma de você diferenciar se realmente... Porque muitas pessoas tendem, quando sabem disso, isso aí começa a botar toda a tristeza da sua vida como se fosse um obsessor. Só que, às vezes, efetivamente, é a pessoa e ela precisa se tratar. Enfim, acorda com a vida. Mas... E aí, uma forma da gente conseguir diferenciar se efetivamente é algum obsessor, se... Enfim, que está, às vezes, influenciando... Porque não sei como é, enfim, se ele fica sempre ali, porque, às vezes, é um obsessor que vem e vai. Aí, se a pessoa quando for no centro ou a obsessão não estiver junto com... Enfim, você deu para perceber minha pergunta? Entendi, entendi. Acho que eu entendi, entendi. O raio X de obsessão. É. A obsessão, ela é persistente. Ela não é algo tão pontual assim. Não é assim, ah, eu fui numa festa, fiquei bêba, louca lá, e já estou obsediada, achando que todo mundo está me... Não. Você tem que saber quando isso é persistente em sua vida. A forma como você... O seu comportamento de vida. Como é, seu comportamento mudou, você já deixou de fazer algumas coisas em nome dessa... Estou pegando o exemplo do alcoolismo. Você começou a beber na sexta-feira, um happy hour, não hoje, porque você já está uma pessoa espiritualizada. Ela vai para o sábado. aí ela vai, começa, vai sábado, depois vai domingo, depois vai na terça, por que não? Eu preciso relaxar nessa, você já está a semana toda bebendo. Só que aí você vai começar a desleixar algumas coisas em pró desse bebê. Você já está vendo que isso não está bom. E aí você não muda, você não se resolve por você. Pronto, uma brecha. Você é toda a antena que eu preciso para obsedear. você não mudou, não fez nada, permaneceu no mesmo jeito, vou ficar atrás de tu. Agora que eu vou, não, embora a gente, ela é boa, ela gosta de beber, não segue ninguém, não mudou, já tem 15 dias ela naquela cachaça, não muda nada, já perdeu namorado, marido, sei lá quem, já está entregada as traças em casa, coitada, já está bebendo, já está pronto. Esse é um convite. Não é assim, da noite para o dia. É um processo. É uma abertura que você dá. Isso. É uma abertura que você dá. que a gente vai falar mais na frente também. E é interessante a gente ficar atento a isso, que vocês vão perceber o quanto o autoconhecimento é um sinalizador. E uma coisa muito legal que se fala aqui, é muito fácil a gente responsabilizar um espírito, um obsessor, para justificar sentimentos e atitudes. Então, o autoconhecimento fica a dica. que faz você diferenciar quando está, quando precisa parar, o que precisa mudar ou não, você entende o que é e o que não é. A minha pergunta mais foi na questão de ajudar a outra pessoa. Sim, mas se você também não reconhecer isso, você não vai ajudar o outro. Primeiro, você se ajuda, é a mesma teoria, não, é o entendimento da consciência das coisas. Primeiro, você tem que entender você, aí, pelo seu entendimento, você pode reconhecer o que está acontecendo no outro. E ainda tem um outro detalhe, o outro precisa aceitar. Precisa querer. Porque você pode até alertar e sinalizar, mas se o outro não enxergar, aí é só oração. Você não vai forçar o bichinho, né? É interessante você, uma das coisas que ajuda é a pessoa se dar conta se o tipo de pensamento mudou, não era um perfil de pensamento que ela tinha, o quanto está demorando esse perfil de pensamento, depois desse perfil de pensamento, atitudes. Então, o quanto ela deixa de se reconhecer, essa estranheza, em que momentos acontece, o que eu estou fazendo. Então, é um processo muito de presença, de percepção, de se dar conta, de observação do que de rótulo. lembrando que tudo que nos acontece nos cabe, nos pertence. Nada é colocado, a gente não é vítima do que nos acontece. Então, nesse espaço, que conteúdo eu preciso estar me dando conta para perceber o que está vibrando em mim. Certo? Não é uma resposta tão linear. vai chegar lá. Vai chegar, isso aqui é o que você quer saber? Ah, tá, então tá. O amor, né? Vamos ver mais. Vamos ver, eu trouxe alguns. Essa é a hora da novela, das oito. Vamos lá. Vamos lá, obsessores por amor. Eu trouxe até um exemplo aqui de uma mãe com o filho, que é praticamente isso, mas pode ser namor, marido, e aí vai. O amor é visto como um sinônimo de apego nesse sentido, por isso que eu botei entre aspas. A separação causada pelo desencarne de uma das partes muitas vezes causa revolta e transtornos. O espírito, por extremo apego, resolve permanecer junto aos seus, apesar de, obviamente, não desejar mal aos seus afetos, mas as vibrações baixas deles afetam de tal forma que é desastrosa. Que foi o exemplo que eu dei de uma mãe que está lá querendo, pode ser um irmão, pode ser qualquer uma pessoa, pode ser marido que desencarnou, uma esposa que desencarnou, e ela está ali não conformada com alguma coisa, achando que o outro não é capaz de, que ele é só seu, e que é só você que pode resolver, e você vai lá influenciar aquela pessoa de tal forma. Quer perguntar? Aqui está a sofocatúvo. E ela ri. Vocês se conhecem ou fizeram algum pacto para hoje? É porque está cor sim, cor não, cor sim, cor não, está certinho. Não, a camisa está boa, está cor sim, cor não, cor sim, cor não. Vai, foi só uma observação. Boa noite. Eu fico um pouco emocionada em ela falar agora sobre isso, porque quando fala em obsessor, eu passei muito mal anos atrás com isso, porque quando fala de amor, eu lembro dos meus filhos, e eu fui realmente assim, usada, digamos assim, um determinado tempo sem experiência, que eu não tinha experiência alguma, e eu fui ganhando com o tempo, fui me apegando a Deus, fui atrás, disse vou resolver isso e eu vou resolver, e eu resolvi. Então, eu, o meu primeiro filho, eu tive depressão, pós-parto, e depois que ele nasceu, eu realmente, foi muito difícil para mim de, tentei até me livrar do meu filho, que eu, né, passei muito mal mesmo por isso, hoje, meu filho lindo, maravilhoso, fofo, fofo demais, está aí. Então, assim, quando eu tive meu filho, meu primeiro filhote, eu escutava sempre uma voz dizendo para mim, seu filho vai viver só até os sete anos. Seu filho vai viver só até os sete anos. e isso pelo fato de eu ter tido a depressão e ter tido aquela desejo de não estar com o meu filho, que me magoou muito e hoje eu oro muito por isso para poder esquecer, né, passei muito mal mesmo e quando meu filho completou de três, cinco anos, ele começou a ter umas crises de ausência e aí eu me lembrava daquela voz, seu filho só vai viver até os sete anos, seu filho só vai viver até os sete anos e aquilo me maltratava muito, muito, muito. Então, pega meu filho, leva para o hospital, faz tomografia, faz ressonância, faz o que vocês imaginarem eu fiz com meu filho e não dava nada, nada. E ele tinha as crises de ausência na casa dos coleguinhas, eu ia buscar e eu voltava com aquilo na minha cabeça e disse, meu Deus do céu, eu vou perder meu filho e aquilo começou a me fazer muito mal, eu não dormia, eu ficava, foi horrível. Então, o que é que eu fiz? Eu realmente resolvi procurar ajuda e foi passado para mim dez sessões de desobsessão. E, quando eu fiz essas sessões, durante o processo, eu fiquei abismada com as coisas que eu escutava, que era passada para mim. Então, depois que eu fiz essas dez sessões de desobsessões, acredite, gente, passou. Passou. Meu filho hoje está com 21 anos e eu, de vez em quando, até hoje, quando ele sai, que ele vai para a praia, que ele vai para as festas, que ele está com os colegas, eu sempre chamo um. Olha, meu filho, porque eu ainda fiquei com aquele processo, mas passei muito mal mesmo, mas acabou assim, sabe? Hoje, quando ele, eu tenho mais, tenho meu caçula e não aconteceu nada, graças a Deus, não tive, mas foi muito, foi horrível, mas depois que eu fiz essas dez sessões de desobsessão, realmente livrou meu coração, mas fiquei muito triste com as coisas que eu escutei, como se eu tivesse feito muito mal lá atrás e eu estava realmente precisando daquilo ali, sabe? De sofrer um pouquinho. Então, todo mundo teria que fazer esse processo de desobsessão? Tem muita gente aí fora que passa por esse processo e não sabe, né? Desse tratamento de ter que fazer isso e sofre. Então, todo mundo teria que fazer. Ó, vou começar de trás para a frente. As crises de ausência dele terminaram com o final do seu processo de desobsessão. As crises de ausência nele finalizaram. Ó, a depressão é uma brecha psíquica que abre portas para uma influência. A gente vai chegar mais para frente lá, spoiler que vocês estão me dando, mas pode ser uma brecha psíquica, sim. A brecha de baixou a vibração, de você mudou o pensamento, você levou muito tempo naquilo ali, não se recuperou, abriu a brecha, ele se aproximou e veio. Porque a gente é igual uma antena, antena de rádio. A gente sintoniza na rádio que a gente toca. Se a gente não está tocando uma rádio que a gente está se sentindo bem e ela toca por muito tempo e você não percebe que está tocando nisso, você vai atrair a galera que ouve a música, a mesma música. Isso foi um momento. Estou tentando explicar o processo. Pronto. Chegou um momento que a família vai sentir e a pessoa mais próxima de você foi seu filho. Todos sofrem. O seio familiar sofre quando uma pessoa está obsediada. Porque aquilo ficou na sua mente. Foi aquilo que marcou. e você ia ficar repetindo quando chegar ao sete. Quando chegar ao sete. Você continuou sintonizando na mesma. Você não mudou. Melhorou um pouco a vibração? Melhorou. Mas você ainda ficou com medo ainda. E a vibração ainda continuou lá. E você continuou vibrando naquilo ali e aí foi. Até que você procurou uma ajuda. Mas quem precisa de ajuda? Respondendo na última pergunta. Todo mundo precisa fazer uma desobsessão? O chamado é seu. É individual. Você tem que sentir isso. E buscar essa ajuda. Você tem que acreditar que pode melhorar. Porque se você for olhar hoje o tripé da depressão é o trabalho psicológico psicoterapêutico que é do psiquiatra psicológico e o espiritual. Se não trabalhar os três taca a pengue em alguma coisa. Você pode ficar dopado de uma e não resolve na outra. Aí você descobre que precisa de um trabalho espiritual também para ajudar. Porque é uma brecha psíquica. Porque somos espirituais. Somos espíritos. se todo mundo acha que precisa de uma desobserção. Às vezes você só precisa mesmo vir e mudar seu estado mental. Numa visualização de cura, numa palestra que você assista ou num livro que você leia, a chave pode mudar só numa coisa simples. Você não precisa fazer um processo inteiro. Mas primeiro você tem que querer buscar isso. Reconhecer e entender que existe esse passo que você pode dar. Buscar ajuda que é a parte mais difícil. E algo mudou em você. Porque senão não tem desobsessão certa. Porque tem gente que faz às dez e continua do mesmo jeito. Você vem para o centro todo na vibração de um jeito maravilhoso. Eu amo todo mundo. Que legal. Eu chego lá fora. O cara me dá uma cruzada no trânsito. Não sei para onde. Mudei. É o livro amigo que a gente lê e não exercita. Entendeu agora? É vivência. Vamos lá. Outro tipo. Para ver se eu sano a dúvida da minha amiga ali. Os obsessores tidos como escravos. Infelizmente é comum um espírito ficar traumatizado e confuso com o seu desencarne e ficar avagar estando à mercê de seres com a energia mais dominadora tanto de encarnados quanto desencarnados. Muitos desses obsessores escravos se submetem a situações de troca e se aproximam dos encarnados os obsediando pois nele vem a oportunidade de se libertar dos transtornos. Como eu disse a gente o nosso plano espiritual é uma a gente o nosso plano terreno é uma cópia arranhada do espiritual. Então se tem casas cidades e arranha céus lá também tem pessoas que vivem e habitam lá. Aí você é um espírito que está dizendo desencarnou está confuso não entende ainda o processo está à mercê daquilo ali. Aí vai chegar uma pessoa normalmente são os bons espíritos querendo levar você para algum lugar mas você tem medo e foge. Não é outro espírito é o demônio sei lá quem é que você não vai achar. Aí vem uma outra pessoa e conversa com você não vem assim assado eu vou te levar para um tal lugar que você vai se sentir bem. Aí ele descobre que você tem vontade de voltar para a sua família que você tem vontade de você não entende o que aconteceu com você e que você quer voltar. Eu te ajudo mas aí a gente tem que entrar num grupo aqui que existe. Se a gente faz isso na terra por que não vai fazer diferente lá? Tem um grupo de pessoas lá que quer mais pessoas para fazer as coisas para ela. Aqui não tem escravos? A gente não escravizou tantas pessoas? Os negros que o diga? Por que a gente não vai fazer isso com os outros? Ah, entrou olha se você fizer tal coisa daqui a um ano você já vai estar ali você já vai ver sua família você já vai encontrar é verdade é bora você vai fazer tal serviço você vai e faz por que que você quer fazer aquilo ali porque você tem um objetivo ou você tem que obsediar tal pessoa fazer com que ela caia a morra se está baquilar mandado de alguém ou porque alguma coisa objetivos tem vários mas você vai lá e faz por que você faz aquilo ali? Porque você quer uma recompensa reencontrar sua família mas aí você passou esse ano todo resolveu fazer fez tudo que o cara disse e aí agora posso ir lá ver minha família? Não mas você comeu bebeu teve abrigo você não pagou meu filho tem que ficar mais um ano para poder pagar essa parte o que acontece com os escravos hoje? Os escravos que a gente aqui na terra fez os grilheiros que vão lá para as matas é a mesma coisa a mesma barganha é a mesma coisa não mudou nada só o plano entendem? diga criatura ela está aqui assim não deu bug não entenderam? vocês estão aí com as carinhas vamos lá pros servidores do mal são espíritos que acreditam fielmente que tem uma missão de combater o bem e todos os encarnados que praticam atitudes positivas normalmente são espertos sutis inteligentes seus objetivos são de destruir os frutos do bem e assim implantar os seus conceitos deturpados e negativos eles sempre atuam em nossas fraquezas individuais estimulando intriga fofoca ciúme briga o que esse servidor do mal você está dizendo eu sabia pois é tem gente sabida mas vou dar um exemplo para ficar mais claro dos servidores do mal as legiões por aí todo mundo diz eu acredito na minha religião eu digo que você está ali pregando dizendo que você ama a Deus que você ama todo mundo mas eu quero dizer a você que você não é nada disso você é falso eu vou mover céus e terras para que você caia na sua fraqueza e vou mostrar que você é pecador também e você está dizendo que não é pecador não está dizendo que é bondoso mentira rapaz não é nada ele não é bondoso não vou provar movo céus e terras atrás de você para provar que você não é isso então eu faço eu arranjo até gente que combine você está vindo aquele cara eu arranjo vários seguidores arranjo eu abro uma conta no Instagram espiritual arranjo 300 mil seguidores para ali quebrar porque eu tenho uma ideia radical de que você não presta de que você é falso você é uma farsa então eu vou atrás de você eu tenho uma ideia fixa e eu vou fazer entende? tem um livro muito interessante que conta uma história que fala praticamente todos os graus de obsessão da influência até a subjulgação que é acontecendo na casa espírita tem aqui quem quiser comprar descobri da terça-feira que vende aqui tinha uma aluna que estava com ele na mão ele conta justamente a história de uma espírita que ela dava comunicação ela é ostensiva e começou com uma influência simples e a tal ponto que no plano espiritual que ela conta esse lado que ele queria provar que a casa espírita onde ela trabalhava não prestava era mentira tudo falso as pessoas não tinham valor ali e ele moveu céus e terras para acontecer isso para ele fechar o centro é interessante a história verídica por sinal mas é bem interessante vale a pena por curiosidade ampliar os conhecimentos vamos lá outro vingadores não é raro desafetos de outras vidas nos encontrarem este obsessor tem dolorosas lembranças como se tivesse acabado de acontecer ele ainda sente na própria pele aquelas dores profundas ele se lembra perfeitamente de tudo que sofreu nas mãos dos seus obsediados por ter essas memórias negativas ele é movido pelo ódio e está disposto a se vingar vocês lembram vou voltar de novo ao filme de Divaldo o obsessor que ficava atrás dele por três séculos aconteceu algo entre eles que ele queria se vingar e ele levou três séculos atrás do cara até conseguir mas não conseguiu ele conseguiu a redenção e eles conseguiram se resolver mas ele não enxergava Divaldo como uma pessoa boa ele não não é mentira você não é bom é só uma mascarazinha que você usa mas você fez aquilo comigo há três séculos atrás trezentos anos atrás a gente nem era pó da farofinha e o cara estava lá pensando então quantas vezes a gente guarda coisas dentro da gente lá atrás e a gente traz com a gente que fulano pisou no pé que fulano fez alguma coisa que aconteceu lá atrás quantas coisas a gente carrega dos outros e a gente não deu uma resolução para isso não se perdoou não perdoou o outro e aí você desencarna com aquilo na cabeça aí você é um forte candidato a ser um obsessor se não trabalhar isso direito fica com aquilo ali remoendo 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 então cuidem-se para não ser os obsessores de amanhã pronto cheguei algo a todos que você quem foi que perguntou que queria saber cheguei falei todos que você queria saber ou tem algum diga diga não falei o que ela queria saber na verdade é porque é o seguinte antes eu tinha um questionamento muito grande sobre essa parte espiritual se tratando desses espíritos ignorantes do bem e e assim hoje a gente já com pouco conhecimento que a gente busca a gente entende sobre a parte do protagonismo e da nossa vida independente do outro a gente está aqui enfim para auxiliar do jeito que pudermos mas fazer nossas coisas do que a gente tem convicção nossos valores mas antes era uma coisa que eu sempre tinha como questionamento no sentido de todos os espíritos tem missões tem tem propósitos tem um caminho do qual precisamos trilhar em função de algo maior e a compreensão de como esses espíritos que não tem tão boas intenções você mencionou por exemplo a gente tem espíritos que cometem esses erros aqui e vão para o plano espiritual continuam cometendo continuam aliciando outros espíritos óbvio que na questão da frequência na questão vibratória mas continuam com esse tipo de pensamento e assim aquele questionamento do tipo onde se aprende onde se paga onde aquele questionamento do tipo por que esses espíritos encarnam se de repente eles cometem maus né coisas ruins atrocidades enfim eles morrem provavelmente sem suas missões completas provavelmente porque nenhuma missão vai ser negativa né no sentido maior da coisa aí eles voltam para o plano espiritual no qual se eles não não tiverem redenção se eles não acreditarem em algo maior eles não vão também por exemplo ter acesso a informações que nós acreditamos como se fosse o céu né sobre a parte boa sobre as instruções sobre pessoas para auxiliar ele poderia ficar enfim no brown né que a gente compreende como essa falta de conhecimento essa ignorância e esse apego à parte material e esse ciclo assim vicioso onde é que se para sabe ou se no final das contas esses espíritos existem para o aprendizado enfim que horas esses espíritos se emendam se emendam se emendam ou seja quando vou voltar a pergunta dela quando precisa de uma desobsessão quando você reconhecer que tem que mudar e aí a gente volta a gente por exemplo você vai como pegar o exemplo de terça-feira que o rapaz deu os obsessores são bons aí todo mundo ficou assim como assim são bons porque se não fossem os obsessores a gente não ia parar nossa vida para olhar o que está errado então às vezes o mal que nos acomete são também são momentos para a gente despertar e o despertar não é só seu é do obsessor também não é só você que você foi para o tratamento de desobsessão não foi só você que foi tratado ali ele foi tratado ele pode ter tido também a ressignificação por isso que existe o contato mediúnico o choque anímico é o choque de realidade é o choque com o que nós temos aqui isso faz parar para pensar peraí aconteceu alguma coisa o filme de André Luiz também fala sobre isso de nosso lar ele ficou tanto tempo vagando lá dentro da culpa dele que ele não enxergava a ajuda que sempre esteve ali quantas vezes a gente fica cego dentro das nossas amarguras vitimizando tudo e a gente não enxerga a pessoa do lado ali para lhe ajudar mas é a partir do momento que você para e olha é seu você pode levar um dia esse ciclo vicioso ou três séculos a vida toda é seu livre arbítrio escolha sua você que vai dar o ponto final é você que vai dar o start quantas coisas vão acontecer na sua vida que você precisa despertar quantos ciclos viciosos a gente tem quantas coisas se repetem na nossa vida que as vezes nos despertam para alguma coisa mas a gente não despertou que a gente acaba repetindo o mesmo ciclo as vezes é no automático vocês estão aqui tentando despertar a consciência de vocês já é um passo diferente à medida que vocês mudam outras pessoas também vão ver que vocês mudaram o seu ciclo começa ali aí vai aumentando e vai aumentando e despertando outras pessoas mas depende delas pode levar um século lá ou não até mesmo você está desencarnado fazendo aquilo tudo aquilo aconteceu aquilo e ele muda desencarnado mesmo ou você aqui mesmo encarnado muda se você não se torna um obsessor depois que desencarna entendeu vamos lá como o obsessor se conecta conosco voltando batendo de novo na tecla da sintonia e vibração a obsessão não ocorre por culpa exclusiva dos espíritos inferiores não são portadores de poder adentrar a vida do encarnado sem serem convidados o indivíduo é quem emana a energia o tempo todo e assim atrai energias coerentes com a vibração e acaba se conectando por uma ação persistente telepatia hipnose envolvimento fluídico ideia fixa e magnetização ninguém a rádio que você toca tem que ser a mesma do outro se você toca uma rádio diferente dele ele não vai se conectar você ele não vai simplesmente vou abrir bater na sua porta e você vai deixar entrar mas tem gente que bate na porta porque tem a mesma sintonia e abre a porta tem que ter a mesma sintonia tem que ter a mesma vibração existe casos de pessoas que vem faz a desobsessão o espírito lá não se emendou ainda está tentando lá ainda na mesma ideia fixa mas ele não acha mais a pessoa por que ele não acha mais a pessoa que ele estava obsediando porque ela mudou a vibração entendem então vamos melhorar isso isso é uma coisa muito importante e vibração não é não quer dizer pensamento é comportamento o orai vigiai é comportamento eu vou pensar no bem vou pensar no bem eu vou pensar no bem não não é isso é se comportar fazendo o bem é diferente nós estamos falando de espírito para espírito sem máscaras sociais sem o diploma estamos falando de comportamento quer perguntar acalme-se criatura para coleguinha trazer o microfone para os outros coleguinhas lá do fundo ouvir não deveria ser a junção dos dois a atitude de fazer o bem com o pensamento do bem porque eu acho que também se você age mas às vezes você age fazendo o bem só desfaça aquilo ali você não está fazendo do seu coração ou daquilo que você acredita você está fazendo mais porque todo mundo diz que é certo enfim por isso que eu disse que tem que ser sem as máscaras sociais não posso ser pintar boa pessoa e eu aqui do lado eu estou lá você para não sei para onde ou eu começo aqui estou bem lindo maravilhosa eu amo todos vocês eu chego lá fora dou uns tapas todo mundo o cara me cruzou ali eu estou xingando isso tem que ser verdadeiro quando o comportamento vem o pensamento vem junto e junto vem o sentimento e aí vai uma construção que você tem a uli toda para discorrer se acalme que vem a coisa daqui para lá você ia perguntar alguma coisa? se acalme se acalme criatura para a criatura deixa a minha desfilar eu estou meio que pegando o gancho dela falando que é o sentir sincero que você está falando sem máscara sem quando você sente profundamente você não está fazendo uma atitude mecânica você está fazendo uma atitude que é voluntária consciente e às vezes você faz consciente e nem pensa você já está lá fazendo mais ou menos isso é um automático consciente porque tem gente que faz coisas no automático e nem percebe o que está fazendo e aí a ideia não é essa ser consciente foi querida só dizer não só atitudes e pensamentos e pensamentos é resultados o que é importante ter resultado que é o somatório de tudo no final é o que a gente vai ver depois possibilidades de conexões desencarnado para encarnado encarnado para desencarnado encarnado para encarnado que foi o que eu mais bati com vocês para vocês entenderem que também a gente faz isso a gente obsedia muito bem os outros desencarnado para desencarnado que é aquele exemplo que eu dei dos servidores do mal você lá mesmo pode obsediar outras pessoas também dependendo da sua ideia do que você quer seu objetivo obsessão recíproca vocês se gostam tanto de se obsediar que você já criou um laço um vínculo com seu obsessor que você até casou com ele e vai está bem de vida não entende não precisa de nada está bem e a auto-obsessão esse daqui é que eu quero trazer para vocês auto-obsessão como é isso a pessoa se auto-atormenta numa espécie de punição a si mesma prejudicando sua normalidade psíquica e esse tipo de obsessão são problemas anímicos não tem nada a ver com a influência do outro a outra riu ali porque eu estava pensando eu me lembrei do que você falou dramas pessoais traumas remorso culpa situações provindas da intimidade do seu ser ou seja é a vitimização que você está tanto na sua vida que o mundo é ruim está tudo ruim a vida não presta você não vai para lugar nenhum precisa de obsessor para fazer alguma coisa com você? você mesmo já está fazendo tem uma música no tiktok que não precisa de ninguém para fazer aquilo com você porque você sozinho bota a sua vida em perigo é a música da auto-obsessão você mesmo não precisa de ninguém você mesmo faz a sua tragédia na sua vida você se lastima tanto que até seu obsessor vai se juntar com seu protetor espiritual e fazer uma oração para ver se resolve tem um videozinho no amigos da luz que está no class que conta exatamente essa passagem o cara estava tão se maldizendo dizendo que o mundo estava acabado ele não tinha mais felicidade o povo era ruim mesmo se martirizando o obsessor estava ali meu tio aí o protetor espiritual pergunta sim você está aqui obsediando ele está fazendo sozinho eu estou querendo fazer alguma coisa mas ele não deixa vamos orar para poder ele sair dessa deura dele mesmo para poder eu conseguir fazer alguma coisa e às vezes a gente faz isso a gente bota a culpa no obsessor e a culpa é nossa então a gente tem que assumir nossas responsabilidades de nossas atitudes e escolhas e mais do que isso a gente fez uma escolha ruim se perdoe e peça desculpa ao outro se for o caso esse movimento é que faz toda a diferença assumir responsabilidades porque senão a gente vai ficar dizendo a culpa é do outro a culpa é do governo a culpa é do irmão do outro lado a culpa é do cara que está lá no Japão fazendo alguma coisa foi do terremoto que caiu lá não sei aonde que a gente está sofrendo o que a gente está sofrendo sem olhar nossa autorresponsabilidade nas escolhas que a gente faz isso é muito importante então parem de se obsediar vamos lá o que faz uma pessoa abrir portas para a obsessão são as brechas psíquicas do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições das imperfeições físicas no corpo a obsessão é sempre resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mal aí eu melhoro um pouquinho dá acesso a um espírito naquela época vamos contextualizar naquela época ele entendia isso a obsessão só se instala na mente do paciente quando o obsessor encontra fraquezas morais que possam ser exploradas são pontos fracos que normalmente todos nós temos pela imperfeição que nos caracteriza deste modo conclui-se que estamos sujeitos a obsessão que são as brechas psíquicas e que brechas psíquicas são essas Marie? eu trouxe algumas invigilância do encarnado na verdade eu trouxe três mas isso aqui é bem abrangente é a porta é a deixa que a gente precisa para sintonizar com os obsessores que vibram em faixas mentais semelhantes são atos palavras sobretudo pensamentos frívolos comportamentos frívolos a longo prazo então temos aí a depressão que é a doença do século é o viés que eu acho que está muito mais em voga hoje tristeza pessimismo desânimo maledicência calúnia orgulho egoísmo avareza revolta impaciência ódio medo desregramentos sexuais vícios fumo álcool drogas etc ociosidade ideias negativas ciúmes tudo isso é normal do ser humano mas se você não consegue ter uma sabedoria para lidar com isso pode ser uma brecha psíquica para que você venha a ser obsediado por alguém encarnado ou não outra eclosão das faculdades mediúnicas quando por razões pessoais se nega a aceitar o fato que se é não educando a mediunidade não sabendo como controlá-la como canalizá-la para o bem acaba o médium inexperiente nas malhas das influências negativas das entidades malfazejas você tem sua mediunidade pequeno grau ou em alto grau todos nós temos mas se a gente não estuda que não é o caso de vocês vocês estão aqui estudando sobre isso entender um pouquinho sobre quem somos mas aquele que é displicente no assunto mas tem um grau de mediunidade ele fica à mercê de tudo e todos tanto do plano encarnado quanto do plano desencarnado ele tem uma uma brecha tem ali uma brecha psíquica para ele fazer algumas influenciazinhas ou seja se torna um alvo fácil digamos assim ah é fácil lidar com você sua mediunidade então eu vou lá dar uma influenciada a gente ela não cuida ela não entende não estuda não sabe nem o que é oi prato cheio é a mesma coisa que a gente faz no plano encarnado a gente faz no desencarnado o mesmo viés de pensamento é isso que eu quero que vocês entendam porque quem está lá do outro lado também já esteve aqui aprendeu a mesma coisa o outro mau emprego das faculdades mediúnicas são da parte daqueles médios que por falta de orientação ou educação mediúnica continuada porque a educação não para estudar não para nunca faz mau uso de suas potencialidades em virtude de suas paixões vaidades e ambições e são portas para o psiquismo da obsessão quando você tem uma mediunidade que você sabe que tem já trabalhou com ela mas você deixa a sua vaidade falar mais alto puxa essa pessoa que dá melhor comunicação aqui não é começa a comparar com o outro não ele não sabe nada não eu que dou a melhor comunicação fui eu que peguei um espírito muito importante ele veio doutor Bezerra de Menezes veio ele falou por mim não ele não ele foi um caboquinho que chegou ali um índiozinho quem é ele de onde mim minha vaidade falou mais alto minha brecha psíquica foi aberta olha ela é vaidosa o obsessor gente ele só amplia o que a gente tem se você é vaidoso ele vai por ali se você tem um vício ele vai por ali se você tem uma maledicência ele vai por ali diga meu amor quando a gente desencarna a gente retoma as consciências das nossas vidas passadas não é isso? as memórias? não necessariamente nessa mesma ordem você pode estar tão preso no seu contexto atual que você não enxerga nada você vai continuar levando o seu nome de Thaís você não vai nem reconhecer que foi uma outra pessoa que você teve um pretérito amplia o que você tem hoje amplia a sua percepção amplia o seu pensamento amplia a sua locomoção a forma de fazer mas tudo vai do seu entendimento sobre isso tem gente que está dormindo até hoje esperando a trombeta é um exemplo clássico que já teve em desobsessões ele estava dormindo Edenal eu dei um exemplo disso se eu não me engano numa palestra que ele falou a pessoa estava dormindo esperando a trombeta de Jesus para voltar e ele lá parado não se mudou não se mexeu não fez nada você vai fazer alguma coisa? não esperar ele despertar sozinho e quando ele disse que quando tentou falar com ele ele disse que toda pessoa que era que falava com ele era o demônio não era Jesus então tem que ser na ideia dele do que ele entende que seja Jesus aí já não sei né irmã eu não perguntei cada um tem uma ideia de Jesus quem seja então depende muito de cada um para cada um graus de obsessão a obsessão apresenta características diversas que é preciso distinguir que resultam de graus de constrangimento da natureza dos efeitos que produz a palavra obsessão é de certo modo em um termo genérico cujas principais variedades são obsessão simples fascinação e subjulgação agora que vai entrar nos seus níveis que você queria tanto saber do dirigem vamos lá obsessão simples ação dissimulada e persistente em que um espírito lança sobre a pessoa o seu pensamento forçando-o a fazer suas vontades sugestões gerando uma confusão mental a obsessão consiste na tenacidade de um espírito do qual a pessoa sobre quem ele atua não consegue desembarassar-se normalmente são sentimentos que são de revolta ódio desânimo comodismo vingança são recorrências de pensamento vai lá faça mesmo continue vai segue bata nele mesmo está vendo que ele não presta ele é mentiroso são sugestões que vão indo e você vai acatando e vai fazendo a gente já saiu de uma influência bem suave e já estamos indo para graus maiores então isso a obsessão não é assim de um ponto para outro num dia é uma ação persistente que vai de uma coisinha simples e depois ela vai ampliando ampliando vai ampliando e vai ampliando e quanto mais sozinho você está mais fácil ele tem de conduzir porque quando você não troca ideias com ninguém você permanece na sua e se a sua for equivocada presa algumas paixões dentro de alguns vícios preso aquilo ali você vai ampliar aquilo ali e ele vai dizer a brecha que eu preciso vamos outro grau aumentar mais um pouquinho a fascinação é a ilusão produzida pelo obsessor diretamente na mente de seu alvo ideias fixas mágoas fantasias imagens perturbadoras o fascinado não acredita que esteja sendo enganado o espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega a ilusão pode mesmo ir até o ponto de fazer achar sublime a linguagem mais ridícula o agente espiritual atua diretamente sobre o pensamento apoderando-se sutilmente de sua mente aí vem as vaidades egoísmos orgulho e vício são exemplos são brechas que mais provocam a fascinação diga assistente está fascinada pela aula entendi estou brincando e o suicídio está ligado a obsessão sim é o grau mais alto é o que faz o dirigir é a subjugação calma está chegando chega lá chega lá mas aqui ele acha que ele não está sendo influenciado por ninguém ele sabe é a vaidade tamanha o orgulho tamanho que ele não estou sendo influenciado por ninguém quantas vezes a gente diz não sou influenciado por ninguém dá o cara lá não faça assim façaçado não ninguém me dirige ninguém fala nada mas você está fazendo tudo que o cara te mandou lá atrás para você fazer cá na frente mas você é para o mandado dos outros é a mesma coisa só que o grau aqui que a gente está fazendo é que a pessoa age ela faz o que o outro manda já deixou de ser uma influência já deixou de ser uma falinha no ouvido que você só ouviu a pessoa realmente está fazendo vá lá bata nele bote o pé faça mesmo dê aquele papel intriga aquela fofoca faça mesmo você vai lá e faz porque na sua cabeça aquilo está certo mas ninguém lhe influenciou para isso você acha que aquilo ali é certo vamos ao grau mais um pouquinho a subjugação é a constrição moral ou física que paralisa a vontade de quem sofre e faz agir a seu mau grado conforme a vontade do obsessor aqui tem dois graus tem dois didaticamente mas é tudo junto mas é só para a gente tentar entender um pouquinho a subjugação moral e a física o subjugado ele é constrangido a todas as decisões muitas vezes absurdas e comprometedoras que por uma espécie de ilusão ele julga ser sensato diferente da fascinação que nega estar sendo obsediado aquele sabe que é obsediado ele sabe que tem um problema ele sabe da situação mas ele não consegue quebrar o laço ai eu sei que eu sou invejosa eu sei que eu pego o mesmo eu sei que eu faço eu sei que eu roubo mas desculpa ai eu vou lá e faço de novo eu vou lá e faço de novo eu não quebro o vício eu não quebro o vínculo eu não mudo eu sei que eu tenho aquele problema eu sei que o meu grau está tão grande eu ouço uma pessoa falar no meu ouvido pega esse vaso aqui e joga ali e você vai lá e pega o vaso e joga não gente desculpa é que eu ouvi eu sei que aquilo ali mas eu fiz mas você não muda o fascinado é diferente ele nunca vai dizer que alguém está influenciando ele o orgulho dele é muito grande que não vai deixar isso acontecer mas na subjulgação ele sabe da patologia dele ele sabe da questão mas ele permanece e o físico ela evolui homogeneiza ela evolui para uma homogeneização fluídica que mais tarde levará ao domínio do perispírito a seguir começam a aparecer as crises que afetam o corpo físico tique nervoso constantes trejeitos agressões quedas semelhantes a convulsões e vai às vezes mais longe pode levar a atos mais ridículos ou suicídio assassinato aquilo que a gente falou é quando passou de só algo moral para ser algo físico somatizou-se no corpo aqui pode ser duas formas ou ela paralisa tem a catalepsia a catalepsia ela fica paralisada não se mexe ou ela tem o oposto que é a agressão a tudo como se ela explodisse e aí o viés pode ser ou matar alguém ou se matar ou ela sucumbir no desgosto no desânimo não ando mais não vivo mais não sinto mais nada não quero mais nada e isso somatizou ao corpo ou seja um grau muito mais elevado deixou-se sem o tratamento sem deixou o céu a casa a família não soube resolver nem de alguma forma se chegou a esse ponto e isso é o dirigem você não tem vontade de nada se o outro disse morra quero morrer você morre porque você deu esse comando para seu corpo e disse eu vou morrer não quero mais beber água não quero mais nada isso você está certo quero morrer mas é uma voz não é somente que disse isso e você acatou e seguiu aceitou a escolha ainda foi sua isso é o dirigir você perdeu a vontade do seu corpo de querer viver ou de querer matar é o oposto da da alucinação da agressão do fanatismo do que for a pessoa tem uma histeria de tal forma que ela explode e atinge o outro de alguma forma e aí saber o que é realmente um transtorno mental para o que é uma obsessão é um viés que também tem que ser estudado tem que ser seguido por isso que tem que ter o acompanhamento psicológico psiquiátrico e espiritual para saber como equilibrar isso sair de uma esquizofrenia de um delírio de uma ilusão que é um transtorno mental para você entender até onde é uma influência de tal forma que chegou uma subjugação é tratamento é tudo é um contexto entenderam? o outro entendeu? ele está ali parado consequências da obsessão os graus mais maiores suicídio vícios homicídios doenças a loucura desequilíbrio familiar porque ele nunca está sozinho uma família inteira sofre com a situação e quando oi? não pode ser fora outros casos sim senhora já acabei só tem um slide não é um contexto que tem que ser observado a longo prazo compreendido buscado ajuda compreendido não pode ter só não é como ela falou não é um rótulo que dá para dizer todo viciado é influenciado não é uma brecha ele pode vir a ser pelo vício mas ele pode não estar mas aí é o tratamento é a busca para querer resolver que vai saber e vai buscar o equilíbrio por isso tem o tripé psicólogo psiquiatra e o espiritual não abro mão disso não quanto tempo dura a obsessão pode ser uma coisa pontual breve pode ser uma coisa prolongada a média de dois a três anos do breve prolongado são três séculos a vida toda depende de pessoa para pessoa da pessoa que está sendo obsediada quem obsedia é os dois não é um só diga a minha lindeza eu ia fazer uma dinâmica com vocês mas não vai dar tempo Marie devido ao que aconteceu que eu contei antes eu fui fazer eu fiz todo o curso de mediunidade passei seis meses durante fazendo só que terminou o estudo da mediunidade eu já comecei a me preparar para doutrinar porque eu fiquei eu fiquei eu fiquei eufórica mesmo querendo entender o que tinha acontecido e eu botei na minha cabeça que eu queria doutrinar só que o que aconteceu eu tive um problema e um problema sério e eu desisti de participar da doutrinária porque eu não me senti preparada devido a tudo que você falou agora de noite eu comecei a entender porque que eu não fiquei realmente porque é um trabalho muito sério muito sério doutrinar não é fácil e eu saí porque eu não estava realmente preparada eu fiz certo a gente tem que fazer quando a gente se sente preparado para não existe nada forçado hoje o termo doutrinar caiu por terra porque você não doutrina ninguém você esclarece o outro busca faz o outro entender porque doutrinar é um termo antigo que a gente vai fazendo as atualizações não é professor é facilitador e aí vai mas o conceito é tentar esclarecer o outro você só leva o entendimento para o outro quando esse entendimento está em você por isso que eu disse você tem que se reconhecer o autoconhecimento faz parte de sua caminhada pronto então você vai poder ajudar o outro também a enxergar o que hoje você enxerga porque muitas vezes no atendimento de desobsessão que cuida dessas pessoas é tentar levar elas a essa consciência de que elas tem também lugar elas são vistas com amor também porque elas são pessoas que passaram por uma dificuldade que na mente delas ficaram presas em vícios paixões tudo aquilo ali que a gente viu e que ela pode sim mudar é que nem acompanhamento de ajuda de AA de drogado como é que a gente cuida dessas pessoas que estão presas nesses vícios dando a ela esperança de que ela não é nada ela é alguma coisa sim mas a gente só consegue fazer isso quando a gente entende e trabalha esse processo de autoconhecimento a gente reconhece nossos erros nossos equívocos e a gente aprende a lidar porque o outro vai dizer pra você ah eu tenho raiva dela porque ela fez isso comigo você vai dizer o que pra ele eu entendo sua dor mas não foi esse o caminho eu entendi você dá o exemplo de sua vida eu entendi que não é esse o caminho eu procurei ajuda e as coisas são tão breves nessa conversa que realmente tem que ser sincera tem que vir realmente do que você entende do que é mas continue estudando quando você chegar no ciclo 3 você vai pro campus a gente tem os campus de estágios que é o desenvolvimento mediúnico que é o que você vai estudar isso mais aprofundamente o que é esclarecer como é que é este trabalho e aí vai é um passo de cada vez fique tranquila você já deu um então tudo vai de acordo ao que a gente a partir do grau de influência predisposição tendência e autoconhecimento que vem autotransformação autodesenvolvimento e aí vai e aí eu pergunto a vocês se nossa energia vibratória fosse um perfume qual seria o de vocês eu trouxe esse poema de Adenauer que fala sobre o perfume o que você exala qual o seu cheiro característico para realçar algo que traga boa impressão aos outros é costume perfumar-se a todo tipo de perfume a franceses suaves fracos fortes acrescentei viu clássicos mas há um inigualável um de inigualável aroma de alcance infinito que atinge a todos que se aproximam de você sua exalação é inevitável e constante é o perfume da bondade do bem no coração e do amor que nunca cessa exale o perfume de bondade no coração para que sua vida seja preenchida de bons momentos e de pessoas perfumadas ou seja se você vibra naquela energia positiva você atrai pessoas na mesma vibe que você e aí eu pergunto qual é o perfume que vocês estão exalando na vida nesse caminhar quem é que está do lado de vocês quem é que vocês querem contaminar com esse perfume que vocês têm de alegria de amor será que vocês estão conseguindo exalar isso saideira que já me disseram que tem um minuto agora saideira mesmo só para concluir então trazendo aqui para Salvador para a nossa Bahia a gente pode resumir a aula como a Carajé a gente pode resumir a aula como o cheiro da Carajé que é uma obsessão a gente passa na frente e quem gosta se aproxima então é como se fosse aquele canal que está puxando para aquela mesma frequência então aqui em Salvador é bem forte essa obsessão e qual é o dendê que você bota no seu tabuleiro para cheirar para os outros passar sentir o cheiro e ir atrás vai todo mundo para aquele lugar é um canal que vai puxar todo mundo justamente aquela energia que você chama junto que você vê que você sente naquele lugar você entra ali naquele lugar e sente uma energia tão maravilhosa nossa aquele negócio aqui é tão gostoso Marie diga a gente queria tirar você daí mas ainda tem uma pergunta aqui ela tem meio segundo meio segundo meio segundo você falou sobre as obsessões simples e as complexas fascinação e subjogação o grau de influência e de domínio sobre o obsediado isso é que se torna complexo porque ele é um emaranhado de situações de situações que a pessoa vai se deixando dominar até o ponto de dirigirem estou pegando bem a deixa do meu amigo ali e quando existem mais espíritos envolvidos a mesma coisa digamos exemplo se eu respondi a mesma coisa aquele servidor do mal que você colocou como exemplo em que você tem uma força maldosa importante e que ele subjuga vários seres vários espíritos e terceiriza para outros tipo um grupo de espíritos para fazer aquela mesma coisa ou com um encarnado digamos então é um processo de terceirização isso é uma obsessão complexa obsessão complexa o que envolveu uma está nessa classificação que você deu de obsessão sim subjulgação só que a gente só está no plano espiritual não o servidor o exemplo por exemplo lá se subjulga seres desencarnados e vai se terceirizando até um ser encarnado digamos entendeu mais ou menos terceirização sim por exemplo vou pegar meus amigos um chefe do mal que tem seus asseclos a baiana de acarajé e o ajudante da baiana estou brincando mas ele é o chefão que influenciou ele de tal forma subjugou ele de alguma forma para que ele faça o serviço para ele ele qual o serviço que ele vai receber um pedido quero que obsedie você você vai obsedir a Adriana então você vai até ela ela pode estar encarnada ou desencarnada e você vai fazer o serviço o seu objetivo em fazer isso é um o dele é outro se tornou complexo porque são várias mentes objetivos diferentes tramas diferentes não é tão assim é uma linha reta porque estamos falando de relações humanas nossas relações não são tão simples motivos e motivos sim ajude os coleguinha cada um vai trazer sua parte anímica do espírito dentro desse trabalho de obsessão então vai ser complexo porque por mais que ele seja subjugado ele não vai conseguir fazer da mesma forma que eu faria é isso vai ser complexo porque cada um vai dar o seu tom de obsessão é isso também porque você não deixa de ter os seus desejos os seus anseios é anímico porque são suas escolhas é sua vontade também tem um por que você está fazendo aquilo ali por que ele está influenciando ele aqui é um conjunto esse aqui é um outro conjunto e tem o conjunto dele do por que ele escolheu você é complexo por ser essas relações mas não é impossível de entender é só com paciência consegui responder não é um leque amiga para um mundo inteiro que envolve até os encarnados envolve muita gente então não é tão assim uma linha reta só esses dois é coisa irmã é brincadeiramente humana é universo e esse aqui é o pouco que eu não li só isso para tentar fazer essa aula para vocês aula não encontro conversa bate-papo muito obrigada a todos que eu 2 3 2 Legenda Adriana Zanotto